Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje o vídeo vai ser muito especial porque eu vou mostrar a rotina com os meus cachorros, um pouquinho do meu dia a dia com os cachorros e vocês vão acompanhar tudo comigo. Bom, para quem não sabe, eu tenho dois cachorros, eles são dois charpês, uma é baixinho e outra é fêmea. A Luna, ela tem, ela vai fazer cinco anos esse ano, no final do ano, a gente pegou ela quando ela tinha, acho que mais ou menos uns seis meses, ela era muito fofinha, muito fofinha, vou tentar colocar alguma foto aqui para vocês, para vocês verem como ela era fofa, gente, ela ainda é muito linda, é um amor muito dócil, eu amo um cachorro muito fofa, ai gente, é sério, eu amo muito os dois, mas eles são bem diferentes um do outro, tem personalidades bem diferentes. Então a gente pegou ela mais ou menos com seis meses, o Bob foi, eu acho que com um mês, mais ou menos, e o Bob, ele vai fazer quatro anos em maio, dia 28 de maio, e a Luna, ela vai fazer cinco anos dia 5 de dezembro, mais ou menos isso. Vou mostrar isso para vocês agora. Então essa é a nossa Luninha, ela é muito fofa, né Luna? Dá um oi para o vídeo, filha. Ela é muito linda, gente. Esse é o Bob, que não pode ver, falar da Luna, né, não pode ver. Ai, que preguiça, mãe, que preguiça. Olha essa carinha. Olha essa carinha. Ai, meu Deus, que vontade de esmagar você, guria. Oi. 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 Então, agora que vocês já conheceram eles, acompanhem a rotina com os meus cachorrinhos. Espero que vocês gostem. E se você gostou, não se esqueça de curtir, curtir aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo também. Um beijo. Olha, eles estão aqui deitados. Deixa eu ligar a luz. Nem desconfiam. Né? Nem desconfiam o que vai acontecer com eles. Gente, eu dou banho aqui no banheiro mesmo. Eu liguei esse aquecedor, porque aqui tá um pouquinho frio hoje, só que eles estão muito sujos. E é bom que tem essa banheira, aí fica melhor pra dar banho neles. E eu liguei o aquecedor, né? Tô esperando esquentar um pouco, pra dar banho neles. E quem vai tomar um banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar um banho, filhinho? Vamos, olha só. Eles não gostam de tomar banho. Olha só, queimei. Não acho que não dá pra ver, né? Tá muito quente a água. Olha só, olha. Olha, tá vermelho a minha mão. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? O Bob odeia tomar banho. Bom, vou dar um banho neles e vou mostrar mais ou menos pra vocês. Gente, eu coloco assim eles. Aí eu pego o potinho. E vou molhando. Não sei o cachorro de vocês, mas os meus odeiam tomar banho. Luna tá largando bastante pelo. Troca de estação. Muito pelo. Muitos não têm noção. É muito pelo. Tchau, tchau. Tchau. Música Olha o estado do banheiro Até a cortina caiu, gente Vou dar banho Vou dar banho Vou dar a comidinha deles E vou limpar isso Olha só Assim ficou a comidinha Arroz e carne Estão comendo Ela é mais enjoadinha Pra comer, né, guria? É O Bob come Vamos passear? A gente vai passear agora Né, Lulita? Bora, bora passear Bora passear Tchau Música Bom dia, já é outro dia E eu vou levar meus cachorros na praça De novo Eu levo eles três vezes ao dia Mas esses últimos dois dias Que tava chovendo bastante aqui Eu levo, eu tava levando dois dias Dois dias não, duas vezes Mas sempre eu levo três Porque como eles não fazem nada dentro de casa Aí tem que levar na praça É ruim E é bom É bom porque não fazem nada dentro de casa Não fica com cheiro Não tem que limpar, né E o ruim é porque Às vezes eu não tenho tempo Mas Tem que levar de qualquer jeito A gente dá um jeito E E leva, sabe? Ei Oi Luna Vamos passear Vamos passear Bob, você tem que fazer esse barulho Vamos passear, Bobi? Luna, quer passear, filha? Ixi Oi Vamos entrar? O que foi? Ei, vem cá Ei, vem cá É assim É assim Ei, filho Ei, filho Cheguei em casa agora De levar a luninha E quem tá me esperando? Eu, você? A gente já vai passear, tá? A gente já vai A gente já vai Espera Espera colocar as coisas aqui dentro Eu cheguei em casa Como vocês puderam perceber E agora eu tenho que levar o Bob Senão ele vai ficar muito chateado comigo Vou levar o Bob pra passear Mas antes eu vou finalizar esse vídeo Senão ele vai ficar muito longo E eu espero que vocês tenham gostado De passar esse um dia aqui com a gente Agora está eu e o Bob sozinhos, né Estamos sozinhos Sem a luninha Mas daqui a pouco ela vem e volta E é isso Se você tiver alguma sugestão Alguma dúvida Deixe aqui embaixo nos comentários Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva no canal Que tem vídeo toda a semana Toda semana, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau